Eu acho natural, quando você tá numa mudança de temporada, você entender pontos fracos e pontos fortes. Por exemplo, se você me perguntar o Skol, o ponto fraco do Atlético, eu vou falar que é cabeça de área, tá? Com a chegada do Gamar na zaga, com a chegada do Romil Benítez na ponta, eu vou falar que é cabeça de área e principalmente a lateral direita. A lateral direita talvez seja nossa maior brecha, nossa maior lacuna dentro do elenco. Mas a gente também olha pros pontos mais fortes. E cara, assim, eu considero que eu sou uma pessoa que eu olho muito pro futebol sul-americano, até pra MLS, Liga Mexicana. E pô, eu não vou falar que eu sou um grande especialista, mas eu me sinto na propriedade de falar um pouquinho mais aprofundado sobre a força do Atlético comparado aos principais times desses outros contextos. Os principais times argentinos, os principais times uruguaios, enfim. E eu posso falar com certa tranquilidade que o Atlético tem um dos meio-campos mais criativos das Américas. Isso aqui não é pra iludir vocês, pra criar um contexto. Até porque a gente vem de um campeonato brasileiro, que o Atlético foi um dos times que mais criou, um dos times que mais finalizou, um dos times que mais finalizou a partir de jogadas coletivas. Isso parte muito dessa capacidade de construir do meio-campo. A gente vem de um campeonato brasileiro, que o Vitor Bueno foi o jogador que mais criou chances de gol no campeonato inteiro, de todos os outros jogadores. E a gente entra numa temporada com esse setor, querendo ou não, reforçado. Reforçado por um Romeu Benítez, reforçado por um Christian voltando de lesão. Então, olha, por exemplo, chega um Mastriani, chega um novo atacante. Eric, o cara que querendo ou não, deu seis assistências, oito assistências na temporada, pra um camisa 5, um número muito acima da média. A gente tá falando de um Fernandinho, que dentro do contexto é um cara fundamental, porque é o cara que pega a bola na defesa e leva pra essa zona de mais perigo, onde os meias trabalham mais. Então, além da capacidade criativa no último terço, a gente fala de um Fernandinho, que é uma engrenagem fundamental pra essa bola chegar com qualidade lá. A gente fala de dois jogadores absurdos na entrelinha, que são Vitor Bueno e Bruno Zappelli. Eu acho que talvez pelo 2023 do Atlético não tenha sido tão bem sucedido, surjam algumas críticas deverem justas pra Bruno Zappelli e pra Vitor Bueno. Mas, cara, beleza, o Flamengo tem de arrascar até Everton Ribeiro. Mas eu não acho que exista nenhum outro time no Brasil com dois camisas 10 dessa capacidade. Você pode parar pra pensar aí com tranquilidade. Ah, o Inter, tem o Alan Patrick, mas quem? Ah, tem o Maurício, mas o Maurício é mais um segundo atacante, um jogador que não é aquele meia, tá ligado? Não é um Zappelli. O Maurício é um cara de muito mais chegada, é muito mais um terange. Aí você vai pensar, o Palmeiras é Veigem, mas quem? John John? Eu tô dando respeito, o John John é talentoso. O Bahia tem quem? Juba e Cauli? Tá entendendo o que eu tô falando? O próprio Galo, cara, o Galo não tem essa cabeça pensante. Meu, o campo do Galo ali são de bons jogadores, mas... Redenilson, Zaratio, jogadores de mais preenchimento do que... Então você tem o privilégio de ter Zappelli Bueno, que são jogadores que tiram a qualquer momento uma assistência da Cartola com uma facilidade absurda. Eu convido vocês a ter o prazer de relembrar, por exemplo, a assistência do Zappelli contra o... Contra o Bragantino, que foi uma jogada que mostra a qualidade dos dois. Por quê? O meio campo do Bragantino era esse aqui, era um V, né? Um jogador de base, dois jogadores à frente. E o meio campo do Atlético era o contrário. Eram dois jogadores de base, dois jogadores. A gente tinha superioridade numérica no setor. Então, você deixava o Matheus Fernandes entre Zappelli e Bueno. E ele, na dificuldade de entender qual marcava, foi ele e o Bueno deixou o Zappelli livre. E o Zappelli acabou dando aquela assistência absurda. Então, olha o impacto que você ter dois caras dessa qualidade acaba gerando na marcação adversária. São jogadores que conectam muito bem a equipe, são jogadores com capacidade de bola parada, são jogadores com capacidade de encontrar numa bola em profundidade, num cruzamento, num passo improvável. Futebol cada vez tem menos espaço, gente. A gente tem que ter esse cara com a capacidade do passe improvável. E a gente fala de jogadores que podem jogar por fora, que também entregam esse caminho pro gol. Ah, mas o Canob é limitado. É limitado, mas, porra, é contra o Inter, jogo apertado, defesa bem postada do Inter, bota a bola na cabeça do Alex Santana. Sabe? Tiveram outros lances que o Canob solucionou contra o Cruzeiro, tava apertado, achou o Midson cruzar pro gol do Pavo. Ou sofreu pênalti contra o Cruzeiro. Então, assim, é um cara que encontrou muitas soluções na temporada. O Christian não precisa nem falar. É o cara do chute, é o cara do passe, é o cara da assistência, da pré-assistência. O Christian tem isso muito forte, né? Ser o cara da pré-assistência. E você tem o Romeu Benítez, que é o Fumiguinha ali, é um contra um. É a jogada de fundo próprio coelho, cara. Acho que a gente não pode esquecer do coelho nessa. Assim, pode não ser o nosso jogador favorito, o nosso jogador mais pronto, mas é um jogador que, cara, tem total capacidade de encontrar uma bola. Chegou a ser o cara que mais criou oportunidades no retorno do Campeonato Brasileiro. Óbvio, é um setor que precisa de mais proteção, precisa de mais pegada, porque acaba expondo muito a defesa. É um setor que precisa de um camisa nova pra botar essa bola pra dentro. Mas ter um meio-campo dessa qualidade é basicamente o seguinte recado. Beleza? A gente vai achar alguma bola. A gente vai encontrar algum caminho pra gente chegar a algum. É o que eu sempre falo das três fases, né? Acho que o Atlético precisa melhorar a primeira fase, que é a primeira fase de defesa. Acho que o Atlético precisa melhorar muito a terceira fase, que é a fase de botar a bola no gol. Mas de construção, gente... Aí a gente soma. Esquível. Aí a gente soma o próprio Madison, que é um cara que tá sempre aparecendo pra criar chance. Cara, é um privilégio. É um privilégio. É muito arco. Agora, a gente precisa ter a flecha. Quem era essa flecha? O Vitor Roque. Mas, assim, é muito talento. Eu gostaria de ver, de alguma forma, Cristian Zappelli, Bueno, Romeu, Fernandinho, todo mundo junto. Mas, em algum momento, a gente vai ter que fazer escolhas. Senão, você vai se comprometer muito defensivamente. Eu entendo que, por exemplo, Zappelli e Bueno vão ter que revezar. Eu entendo que Romeu e Canobi vão ter que revezar. Cristian e Canobi. Mas, o Atlético, ele começa a temporada com um corpo. Que é um corpo que te garante. Ele começa com um coletivo, que é um coletivo que te garante. Coletivo que te dá sustentação. Então, assim, pra temporada que vem, a gente vai precisar de um treinador. A gente vai precisar de um centroavante. A gente vai precisar melhorar muito. Não cometer os mesmos erros que a gente comentou na temporada. Mas, eu acho importante a gente entender nossas potências. Acho importante a gente entender o que a gente faz de bom. Acho importante a gente entender o que a gente tem de diferente dos outros. Se eu amei o campo do Grêmio, eu queria ter um pouco da nossa capacidade. Se eu amei o campo do Bragantino, eu queria ter um pouco da nossa capacidade. Isso não vai alimentar a nossa barriga por inteiro. Mas, isso vai fazer a gente chegar mais perto do gol. É o que eu falo pra vocês. O futebol, na minha visão, é um processo que é do tiro de meta ao gol adversário. É esse caminho. E a gente tem jogadores que encurtam esse caminho. A gente tem jogadores que fazem esse caminho ficar mais fácil. Não meio campo travado. Não caminho cheio de buraco. É um caminho livre. Mas, tem que ter ali a chegada final, que é de um grande atacante. Espero, no fundo do coração, que a gente consiga fazer com que esse meio campo seja potencializado e alimentado o suficiente pra virar referência. Que tem potencial pra isso. Tem muito potencial pra isso. Tchau, tchau.